Música Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando pra avisar que a gente tem encontro hoje 3 horas da tarde lá na Praça do Bosque, viu? Música Meu nome é Cauã, né? Tenho 12 anos, nascido e criado aqui em Amargosa, bem no interior da Bahia. O que me inspira na vida, falando a verdade aqui, é viver, né? Ter experiência. Meu nome é Natália, tenho 19 anos. Eu, trancada em casa, não posso mudar nada. E eu, fora, sendo uma cidadã antiva, posso mudar muitas coisas. Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos. Eu faço parte do NUCA, que é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes aqui de Amargosa. Eu ocupo o cargo de mobilizador de adolescentes. Eu sou inspirado a mobilizar e inspirar também outros jovens assim como eu, nesse sentido de se engajar em portas sociais, porque eu enxergo que através disso, que a gente consegue, eu não vou dizer, tipo, fazer o mundo um lugar melhor, porque é muito grande. Mas a gente, como pessoa, a gente consegue, em cada cantinho, vou falar do meu cantinho que é a minha cidade, a gente consegue fazer a Amargosa ser uma cidade melhor. A ferramenta que a gente mais utiliza para atingir os jovens é a comunicação. A comunicação tem poder. E quando a gente, né, nós mulheres, estamos assim, à frente da comunicação, a gente sente que a gente tem um poder que ninguém pode tirar. Eu penso que é uma grande forma de educação, educação, né, pegar o microfone e, poxa, vamos conversar aqui, sentar aqui para a gente bater um papo, gravar um vídeo. E a gente tem um público-alvo, que é os adolescentes, né, e tal. E aí, minha gente, tudo bem? Hoje vamos ter uma conversinha com a minha amiga Nair sobre o empoderamento feminino e o racismo. Venham comigo! E aí, minha gente, vamos bater aquele papo seríssimo com a nossa amiga Gabi sobre sexualidade e educação sexual. Vem comigo! Amiga, você, por ser uma mulher preta, já se sentiu excluída em alguma situação ou em algum lugar? Já sim, amiga. Muitas vezes eu me sentia excluída e percebia que tinha um tratamento diferente para eu ser negra. Antes eu via como apenas uma forma de tratamento mesmo, não via isso como um racismo, mas hoje eu tenho um conhecimento melhor sobre isso e eu vejo que realmente era uma forma de racismo. Me machucava bastante. E você, quando percebeu essa situação, você fez o quê? Amiga, no momento eu não fiz nada, porque eu não tinha conhecimento sobre. Mas hoje eu me afastaria e dependendo da situação, se eu tomasse uma população maior, eu denunciaria essa situação, porque é algo que não deve acontecer. E quais são os seus conhecimentos sobre os métodos contraceptivos? Os métodos que eu conheço são a injeção, a pílula e principalmente a camisinha. Ela, além de prevenir a gravidez, ela previne também as infecções sexualmente transmissíveis. Amigo, eu aprendo muito com minha mãe. A gente tem uma relação totalmente saudável e para as pessoas que não têm esse contato, essa abertura entre os pais, eu indico que procure alguém que entenda, seja eles na escola ou até nos postos de saúde. E esse conhecimento, amiga, você adquiriu aonde? Ah, amiga, com o decorrer do tempo, as vivências, na escola. Já que você puxou esse assunto da escola, na escola já ocorreu algum caso com você, de você se sentir intimidado de certa forma por ser mulher? Foi em relação à fila da merenda, porque era aquele momento que estava todo mundo ali muito junto, de meninos com meninas, e aí tinha aquele estoque, as mãos bobas. E aí, hoje em dia, a escola separou a fila, porque eu acho que os meninos deveriam ter essa noção que eles não podem tocar na gente. É muito importante, né, amiga, a gente falar sobre educação sexual, né, essa conversa, porque a gente consegue distinguir os casos de assédio ou abuso sexual, né? E você, amiga, como você reagiria sendo vítima ou sendo amiga de quem foi vítima desse caso? Sendo vítima e próxima de pessoas que também foram, eu indicaria e também buscaria meios para denúncia e também ajuda psicológica. Amiga, foi muito bom, entendeu, conversar com você, a gente bateu um papo muito ótimo, entendeu? Você consegue me ouvir, eu consigo ouvir você, a gente conversou um assunto seríssimo, entendeu? A gente se entendeu. Sim, amiga, obrigada por tudo, obrigada pela conversa, e saiba que você é linda do jeito que você é, você merece tudo, você merece o mundo. Ai, amiga, muito obrigada por essa conversa, você também é maravilhosa, eu não tenho noção do que essa conversa me fez bem, muito obrigada mesmo, de verdade, você é linda. Quando nós jovens, a gente decide se unir, eu acho que a gente gera uma transformação, fazer o que tem que ser feito acontecer, porque a gente motiva, a gente ensina, a gente leva conhecimento e eu acho que a gente leva um pouco de coragem também. Música Música